Olá, meus amores! Tudo bom? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, prazer! Eu me chamo Raiane Lima e você está no meu canal. Bom, eu estou no ramo do crochê há oito anos. Eu comecei quando eu tinha 16 e hoje eu tenho 24 aninhos. Então, são oito anos de experiência e eu decidi criar um curso pra dividir essa experiência com vocês. A diferença do meu curso, gente, pra o meu canal é que vocês vão ter uma mentoria minha, tá bom? Eu vou estar lá pra te auxiliar, eu vou estar lá pra tirar as suas dúvidas. Vamos fazer parte de um grupo VIP entre eu e as outras artesãs e você que também adquiriu o curso, tá bom? Então, estou te esperando. Aproveita porque esse mês estamos com uma promoção babadeira. 25% de desconto, gente. É só colocar o cupom PRESENTE25 que você vai estar adquirindo essa promo, tá bom? Então, essa é a hora. Chegou a sua vez de ser seu próprio chefe, fazer os seus horários, ser dono da sua própria empresa. Que era um sonho que eu tinha e eu consegui realizar através do crochê, sendo assim a minha própria chefe. Eu acredito que você aí do outro lado também tenha esse sonho. E, gente, eu já queria pedir pra você deixar o like nesse vídeo. Deixa o like pra me ajudar na divulgação, tá bom? Inscreva-se no canal se você caiu aqui de paraquedas. Por favor, não sai sem se inscrever. Bora aí bater 80 mil inscritos até dezembro. Por favor, tô contando com você. E também nos acompanha lá no Instagram, arroba crochê da Rai, que é o meu Instagram de crochê. E o Instagram CR Bolsas em Crochê, que é o meu Instagram de bolsas, certo? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi que eu consegui patrocínio. E eu espero muito que vocês gostem, então vamos logo iniciar sem enrolação. Foi uma coisa que vocês me pediram lá no Instagram, inclusive se você não me segue por lá, né? Não deixe de me seguir. É só botar a crochê da Rai lá no Instagram que vai aparecer. Então, me segue por lá. Vocês perguntaram assim, Rai, como é que faz pra conseguir patrocínio de barbante? Faz tempo que eu tento e eu não consigo. Gravo um vídeo falando sobre. Então, a pedido de vocês... Tá aqui o vídeo, né? O que vocês não me pedem que eu não faça, não é mesmo? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que não é do dia pra noite. Quem me acompanha aqui desde o início sabe, né? Que eu tô há quase 5 anos. Em fevereiro vai fazer 5 anos, é isso? Aí eu tô há 4 anos. Em fevereiro faz 5 anos. Então, eu tô há mais de 4 anos aqui na internet, né? Fazendo crochê pra vocês, gravando passo a passo, fazendo conteúdos relacionados ao crochê. E só agora eu consegui patrocínio. Como eu já gravei um vídeo pra vocês falando, né? Eu já ouvi muitos nãos, muita porta na minha cara dizendo que não, não, agora não. Não, a gente não tá fazendo patrocínio. Não, a gente já tem as nossas artesãs. Não, 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 não. Mas, como eu já falei aqui em outros vídeos e vou falar de novo. A Bíblia diz, batei e abre-se-lhe-á. Então, quanto mais eu ouvia não, mais eu dizia. Eu vou continuar dando o meu melhor, eu vou continuar tentando pra que um dia eu consiga. E aquela coisa, o não a gente já tem, eu só precisava correr atrás do sim, que era o que eu tanto queria. E, gente, uma coisa que vocês precisam entender. Patrocínio é... Como é que eu posso dizer? Patrocínio é um trabalho. É uma forma de trabalho. Eles não estão me enviando os barbantes de graça. Eles estão me mandando os barbantes. E, em troca, eu faço a divulgação pra que outras pessoas que me seguem comprem deles também. Então, eles vão ter mais clientes me enviando os barbantes. Assim também como as etiquetas, que é do Ateliê Zebra. Eles me mandam as etiquetas, eu divulgo as etiquetas e outras pessoas que me seguem vão comprar as etiquetas deles. Então, não é de graça. Eles estão me pagando pra um trabalho. Então, é trabalho. Entendam isso, tá bom? Porque, talvez, você que esteja me vendo aqui pense assim... Ah, então ela tá ganhando de graça esses barbantes. Não, não é de graça. É trabalho, tá bom? Eu estou trabalhando pra conseguir esses barbantes. Então, se é trabalho, eu tenho que fazer bem feito antes mesmo de conseguir o trabalho. Como assim, Rayane? Quando você vai deixar currículo em uma empresa, como é que você vai fazer esse currículo? Pra fazer esse currículo, você vai lá colocar o seu nome, você vai colocar a idade que você tem, você vai colocar as suas experiências. E o que seria o currículo pra um patrocínio? Seria, no caso, se você trabalha com a internet, que é o meu ramo, é o meu Instagram, é o meu canal do YouTube. Eles são os meus currículos. Eles vão lá. Quando você manda mensagem pra alguém, não é... Muitas vezes, tá? Às vezes é. Às vezes a pessoa não quer parceria com ninguém, então ela simplesmente diz não. Outras vezes eles vão olhar o meu feed, vão pedir as minhas métricas do mês com relação a seguidor, engajamento. E aí eles vão pedir, e aí eles dizem assim, ó, a gente vai analisar, que foi o que aconteceu comigo, né? Eles analisaram. E só no dia seguinte que eles me deram uma resposta. Então, assim, eu tenho que entender que eles são o meu currículo, então tem que estar muito bem apresentável. Principalmente o meu Instagram. Que é algo que eu estou lá todos os dias, né? Então, assim, você precisa ter o meu Instagram profissional, e não de qualquer jeito. É uma coisa que eu falo muito pra vocês. Não tirem fotos de qualquer jeito. Procurem um ângulo, vejam com relação ao sol se não tá dando sombra, ou se não tá estourando a luz, se a foto não tá borrada. Gente, é todo... Eu vou deixar uma foto aqui do lado, ó. Fazer um videozinho do meu feed pra vocês verem como tá o meu feed, a organização do meu feed. Mas isso, gente, é com o tempo. Não é do dia pra noite, tá? Eu fui aprendendo isso aqui sozinha. Não tinha ninguém pra me ensinar. Eu fui aprendendo a organizar o meu feed sozinha. Mas eu consegui organizar o feed, tá? E eu me espelhava... E se espelhar, gente, não é copiar. Não é fazer tudo que a outra pessoa faz. Não é pegar... Que é algo que é errado. Ah, fulano, tirar fotos boas. Eu vou lá, vou tirar o print do trabalho dela e vou postar aqui no meu Instagram como se fosse meu. Isso é totalmente errado. É crime, tá bom? Não façam isso. Tirem as suas próprias fotos. Muita gente me pergunta... Ai, essa iluminação muito linda, não sei o que, não sei o que. Como é que tu faz pra tirar tuas fotos? Antes eu usava a ringline. Só que a minha ringline, ela tá com um problema. Ela tá... É... O cabozinho dela, o fio dela quebrou. Então, às vezes pega, às vezes não pega. Sem contar que ela queimou de um lado. Então, assim, eu teria que comprar outra ringline. Como eu não tenho dinheiro pra isso agora e nem é meu foco agora, eu decidi não comprar. E o que é meu foco? Meu foco é investir no meu ateliê, tá? É em montar o meu ateliê. Que foi algo que eu sonho, sonho, desde quando eu iniciei no crochê. E eu ainda não consigo... Eu já tenho meu cantinho. Já comecei a dar uma organizada, mas eu ainda não montei meu ateliê. Por isso, enquanto eu não montar meu ateliê, eu não vou comprar nada de iluminação, de tripéde. Nada disso, porque o foco é meu ateliê, tá? Estante pra botar os barbantes, prateleira. Então, assim, gente, é muita coisa. Se vocês quiserem... Eu tenho um vídeo antigo falando sobre esse assunto de foto, né? Mas se vocês quiserem um vídeo atualizado, eu trago pra vocês falando sobre esse assunto. Como postar no feed, como ter um feed organizado, né? Então, se vocês quiserem mais sobre esse assunto, deixem nos comentários que eu trago com todo prazer, tá bom? Outra coisa. Você tem que entender... Se você trabalha aqui com o YouTube, né? Você também tem que ser regular. Você tem que entender que é um trabalho, é uma empresa. Então, você tem que estar sempre aqui no YouTube, sempre lá no Instagram também, gente. Não é fácil conciliar tudo. Tem gente que é artesã, mas não gosta de Instagram. Então, assim, hoje em dia, parceria é muito pela internet. Eu acredito que nem existe a parceria, assim, de lojas de barbantes que não seja pela internet, tá entendendo? Porque é muita coisa, é online. Então, se você não trabalha com Instagram, não tem como você... Não fala nem tanto canal no YouTube, eu falo mais em Instagram, tá? Não tem como você ter um patrocínio de barbante. Porque você vai divulgar onde? Os barbantes vão chegar na sua casa, nem Instagram você não tem. Você vai divulgar pra quem esses barbantes? Tá entendendo? Qual é o teu público? As clientes? Mas as clientes não vão comprar barbante, elas querem as peças prontas, tá entendendo? Então, assim, gente, tem que ter um filho organizado, tem que ter uma quantidade X de seguidores. Como assim, Raiane, uma quantidade X de seguidores? Eu falo isso por mim. Quando eu fiz 500 seguidores, eu achei que eu já conseguia uma parceria. Quando eu fiz 100 seguidores, eu achei que eu já conseguia uma parceria. E não, não é assim. Hoje eu sei que não é assim. Mas na época eu não entendia, na época eu não sabia, tá entendendo? Então, assim, tem que ter seguidores, tem que ter engajamento, tem que ter um público fiel ali no Instagram, tá bom? Um feed organizado, entendendo que ali faz parte da sua imagem, tá bom? Você tem que agregar valor na vida de outras pessoas. Eu aprendi, gente, que Instagram não é sobre mim, é sobre as outras pessoas. O que que eu posso oferecer pra outras pessoas, em que que eu posso ajudar outras pessoas, tá entendendo? Então, pra conseguir patrocínio não é assim. Ai, eu quero patrocínio, vou lá perguntar se eu quero. Você vai ouvir um não. Infelizmente, você vai ouvir um não. Porque não é assim, gente. E eu tô falando isso porque ninguém me disse isso quando eu iniciei. E por isso eu quebrei muita cara, eu tinha muita expectativa e muita coisa e deu errado. Porque não tinha ninguém pra me falar que não é assim, tá entendendo? Tem que ter toda uma preparação. E o que que eu aconselho você que quer parceria, que quer patrocínio de barbante, de etiqueta, de embalagem, de sacolas personalizadas, seja lá de que for. Foque no seu trabalho. Foque em dar o seu melhor. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai chegar a sua vez, tá entendendo? Só foque em fazer o seu, tá? Seja qual for o ramo, seja crochê, seja costura, seja laços. Só foque em fazer o seu melhor. Você fazendo o seu melhor, certeza, uma hora a recompensa vem, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi algo que serviu pra mim, né? Quando eu entendi que eu tinha que fazer o meu melhor, eu realmente batalhei, lutei, continuo lutando. Não é porque eu consegui parceria que eu parei de dar o meu melhor, não. Pelo contrário. Agora que eu tenho que dar o meu melhor mesmo pra manter a parceria, tá? E tô tentando dar o meu melhor. Então tenta daí também, certo? Deixa o like no vídeo se esse vídeo te ajudou. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Assistiu até aqui. Por favor, inscreva-se. Bora fazer parte dessa família. Esse mês de agosto tá tendo vídeo de domingo a domingo, todo dia, todo dia. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado. Era pra sair meio-dia, mas acabou que não deu certo sair meio-dia. Vai sair na parte da tarde, não sei ao certo o horário, tá? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, arroba crochê da raiva. Um grande beijo, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Amanhã, ao meio-dia. Tchau!